Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Olha, olha, olha todo mundo com medo de mim Corre, corre, corre com o espelho Olha aqui, o cara, o cara vai me atacar, olha Sai fora, meu Tu acha que com o chutinho tu vai, olha aí, vou roubar o dinheiro dele Sério, sério que dá pra pegar o dinheiro dele? E aí, curiosidade, aqui é o Speed E mais um vídeo do GTA V, da nova geração Tô aqui com o Mano Franklin no alto do edifício do Maze Bank Que é o edifício mais alto aqui de Los Santos Ué, sai fora, meu Sai, vaza daqui, esse heliponto aqui é meu já Eu cheguei antes Vaza Vaza E nesse vídeo, galera, eu vou usar Eu vou ficar loucão de novo Vou usar a segunda plantinha peiote É, então Fica ligado Segunda, porque se tu não viu, meu amigo Eu já usei uma plantinha peiote Aquela lá do alto do Chilliad Aquelas plantinhas que tem 27 pelo mapa E que nos transformam em animais Eu usei aquela do alto do Chilliad e virei uma Pomba E essa que a gente vai usar hoje Dá pra virar vários bichos Vocês sentiram o que eu quero fazer daqui, né? Eu quero fazer isso aqui, ó Ihiii Fazer um Base Jump aqui junto com vocês, ó E essa que eu vou usar hoje Nossa, Base Jump é muito show, cara Uhul Vamos em primeira pessoa? Claro Nossa, eu acho que eu comecei a frase duas vezes Essa que eu vou usar hoje Dá pra transformar a gente em vários animais Sério, pode ser Tu pode ser um porco Tu pode ser um javali Eu li também que tu pode ser um tigre Um cachorro Então eu não sei Eu não sei no que que eu vou me transformar, galera Vocês já devem saber pelo nome do vídeo Pela miniatura Mas eu Ai, ai, ai Tem fios aqui Tem fios aqui Ah, meu Deus Você sabe que eu sempre caio Opa Caí Caí O dia que eu saltei do chileado Eu não caí Mas agora eu caí aqui Vamos aqui Não sei em que bicho que eu vou me transformar Deixa eu pegar o carro E eu já mostro pra vocês a localização exata do negócio Opa Sai, sai fora Estamos num peiote Muito bonito Galera, a gente tem que ir lá Perto da Grove Street Vamos apertar aqui no Pause Mapa Eu tô com aquele savezinho Que eu fiz só pras peiotes Não tá muito aberto Mas olha aqui Olha que facinho Aqui é Grove Street Aqui, logo abaixo Vem pela avenida Grove Street A garagem do A casa do Franklin Desde o início do jogo Vem e segue aqui nessa linha É por aqui assim Tirar do mapa Tirar o zoom Colocar o zoom de novo Sacaram? Perto da casa do Franklin Desde o início do jogo É aqui Teoricamente tem uma Uma praça aqui Pelo que eu li Vamos ver Vamos lá Qual será o bicho meu? Eu queria me transformar num tigre Isso é eu Aqui, ó Vamos largar aqui o carro Descer Isso tá bonito o peiote Vamos fechar essa porta Ah, não consegui fechar a porta É por aqui assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu só Vejo imagens Gurizada Eu procuro muito imagens E textos escritos Então por isso que eu não sei exatamente as localizações Eu não sei exatamente o que No que a gente vai se transformar Porque eu sempre testo com Vocês É pra ser por aqui, ó Opa Pra cá tem uma pracinha, meu Aham Exatamente isso aqui Essa é a foto que eu achei É uma Eu acho que é um lugar de jogar Baseball Por assim dizer Ó Vocês podem ver que tem uma base aqui Tem uma base aqui A gente faria um lançamento Exatamente, ó Baseball Cricket Algum esporte de americano muito louco E a peiote é pra estar por aqui, meu O que que tem aqui? Ah, onde é que ela tá? Opa Já tô ouvindo o som de algum bicho por aqui Tá aqui ela Tá aqui, tá aqui, tá aqui Achei, 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 achei Vamos pegar o celular Vocês podem ver que ela é A primeira que eu peguei lá do pombo Que a gente se transforma num pássaro, na verdade Aquela lá era branca, ó Essa daqui é meio rosa Vamos lá, vamos usar essa daqui Vamos ficar malucão? Bora, Franklin Vamos chegar pertinho Chega pertinho Ó Tô ouvindo o som de porco Será que eu vou me tornar um porco? Ué, por que? Não tá deixando eu pegar a peiote Vamos trocar aqui pra terceira pessoa Agora sim, ó Pressione direita para comer peiote Vamos lá Vamos ver no que que eu vou me tornar, gurizada Nossa, cara, esse momento aí Uh Nossa, o Franklin parece que fica possuído, né, meu Pelo capiroto Fica com as mãozinhas pra cima, assim Ó, revira os rolin Uh, o que que é isso, meu? Um javali, gurizada Virei um javali muito louco, boladão Olha só O que que eu posso fazer? Eu posso atacar, meu Olha só um javali Eu tava ouvindo o som Tava dando o som Vamos atacar Como é que ataca? R2, né Ué, por que que eu não consegui atacar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos atacar, não Cachorro eu não vou atacar Cachorro eu não vou atacar Cachorro eu gosto Vou atacar esses manolo aqui Toma Nossa, é muito legal Vem, vem cá, vem cá, vem cá Ah não, mas os caras são amigos Os caras vão tirar em mim, meu Não, não me mata, amigo Não Não me mata Droga Eu ataquei os parceiros aqui da Da Grove Street Families Os amigos do Franklin, né Os de roupa verde Tá, vamos fugir daqui Vamos atacar outros caras, meu Eu fui atacar os tretas, meu Vamos atacar aqui essa galerinha aqui, ó Ó, a tia não correi, a tia não correi Vou te pegar Corre, corre Tá comendo muito McDonald's Vambora Vamos tocar o salseiro, meu O que que foi? Ah, nossa Essa mina era bonitinha até A patroa que tá aqui Mandou eu atacar Vamos lá, vamos lá Vamos pegar aqueles lá, ó Não, aqueles lá correram muito Vamos pegar Vamos bater num carro Vamos Nossa, peraí Eu quero me ver de frente Eu quero me ver de frente O espetão já aceitou Já aceitou a característica do javali Vamos ver Olha só, véi Vamos ver Não dá pra trocar pra primeira pessoa E a polícia tá atrás de mim Olha isso Agora que eu me liguei A polícia tá atrás de mim Imagina A polícia vai prender um javali Ah, não, 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 não Não, não é possível Que a polícia vai me prender Drop the weapon A polícia mandou eu largar a arma Como assim, cara? A polícia tá atrás de mim Só porque eu sou um javali bolado Tá Eu quero dar um... Uma chifrada Uma chifrada Não é chifra aquilo ali Eu quero dar uma dentada num carro desse Deixa eu ver Toma Não dá Não pega no carro Nossa, a polícia vai atirar em mim Corre, javali Corre, gordo Ah, meu Deus Tô tomando Sai, 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 sai Não Não atira em mim Nossa, eu vou chamar a proteção dos animais Sai fora, polícia maldita, cara Eu só quero ser um javali, meu Sou um javali De boa, meu É, eu sou um javali meio estressado, mas, né Me deixa Deixa eu voltar pra natureza aqui, ó Nossa E os caras da Rockstar, galera Fiquei sem palavras ali Os caras da Rockstar Os caras pensam em cada coisa Que eu acho que eles usaram muita peiote Pra pensar no GTA V Eu já comentei isso, eu acho Os caras se puxaram demais, meu Olha o que os caras pensaram A plantinha alucinógena que nos transforma em animais Olha o espitão O espitão No meio da avenida De javali Eu queria atacar mais alguma pessoa Mas pra cá não vai ter Olha, 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 olha Eu tô bolado, parem pra mim Desce do carro As pessoas podiam descer do carro, né Tinha que dar pra gente dar uma cabeçada, assim Ou dentada Nos carros A polícia já não tá atrás de mim mais, ó Vamos aqui Vamos tentar atacar mais algumas pessoas Boa, consegui Consegui fugir da polícia, meu Como javali Eu sou um java, um java porco Aqui no sul tem uma carne que a gente come Que a gente fala Que carne que isso é isso? Eu java porco É, eu já vali com porco, meu Ninguém sabe exatamente o que que é Olha, olha Todo mundo com medo de mim Corre Corre, corre O cara, o cara vai me atacar, ó Sai fora, meu Tu acha que com o chutinho Tu vai Olha, eu vou roubar o dinheiro dele Sério? Sério que dá pra pegar o dinheiro dele? Javali ladrão Não dá pra pegar o dinheiro do cara Para de cheirar o cara, meu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa Esse aqui Esse bicho é muito show, cara Vai to... Toma! Olha, o cara, o cara, o cara, o cara Voltou, meu Me amarrei, me amarrei esse javali, meu Não sei se dá pra ser outras cores É muito legal E isso também, né Além de tu poder se transformar em animais Cada plantinha É aleatório o animal Então a experiência de vocês aí Pode ser outra Vocês podem se transformar em outro Animal comendo exatamente A mesma plantinha Olha, olha só isso aqui E eu vou ser javali Pro resto da vida agora, galera Sério, eu não quero mais deixar de ser javali Olha, olha Tá show de bola isso aqui Curizado, esse vídeo vai ficar por aqui Porque eu acho que essa alucinação Vai durar pra sempre, meu Eu tô tocando salseiro aqui, ó Ninguém me para, meu Eu sou unstoppable É imparável, meu Toma, malandro Não correu Não correu Tu te achou o máximo contra o javali Se vocês gostaram desse vídeo aqui Deixe like Compartilhem Favoritem E tudo mais Porque você sabe que isso é importante demais Pro espitão Então se anima a trazer cada vez mais vídeos No GTA 5 da nova geração Tô jogando direto Opa, o cara me chutando Sai, vai chutar tua mãe Toma Deixa o like aí Compartilha, favorita E mais plantinhas peiotes virão sim Peçam, digam localizações Deixem dicas Que eu tô trazendo Tudo, tudo, tudo que posso Do GTA 5 da nova geração Então gurizada Muito obrigado por ter assistido E um forte abraço Abraço do espitão Esse vídeo foi um oferecimento De PSN Games BH Onde tu encontra todos os jogos da PSN Com os melhores preços Em um site 100% seguro Link na descrição E um aparelho